Olá meus amigos do canal Diniz Numismática, para você que tá vendo essas moedas aqui ao lado, pois é, elas são sachês de moedas do Beija-Flor, essas moedas que foram cunhadas 25 milhões, eu vou repetir para você, 25 milhões de peças foram cunhadas, isso mesmo, peças essas que são, o número é tão impressionante e tão vultuoso que você não pode chamar de rara, e muito menos de peças que serão valorizadas com o passar do tempo, não, elas não terão valorização, não valerão nada, quando pessoas assim, te oferecerem sachês de moedas, para você comprar ou para colecionar, moedas que foram cunhadas aos milhões, desconfie, não compre isso não, não invista nisso, isso aqui são mentiras da Numismática, mentiras que pessoas te contam só para ter visualização, então, se você quer realmente saber se uma moeda vale ou não, estude, informe-se primeiro, porque existem algumas máximas no colecionismo, nem tudo que é antigo é raro e caro, e nem tudo que se lança um dia valorizará, ainda mais com milhões e milhões de peças cunhadas, então essa moedinha aqui do Beija-Flor, esquece, isso não vale nada. Tchau, tchau.